Este revólver calibre .38 e as munições foram apreendidos no interior do município de Coronel Domingos Soares. Duas pessoas também foram encaminhadas para a sede da polícia. A espingarda calibre .22 foi apreendida no bairro São Francisco, em Palmas. A equipe policial prendeu um homem também. Todas as apreensões e prisões durante esta segunda-feira.